Você já veio dar um grau aqui na cozinha, dar uma limpada. É o jeito, né? É, né? Não tem quem faça, né? Não tem quem faça, é você mesmo, né? Pra eu mesmo, pra eu ver. Dando um grau na pia, todo de azul. Essa aí é uma roupa, é, daqueles tempos se fazia uma... umas roupas assim, né? Era calça, camisa, tudo uma cor só. Aí, então... Tá super na moda o meu modelito, o que que tem? Aí não pode ser cor sim, cor não, é tudo, é só uma cor, né? É. Tudo azul. Só tá o pretinho, né? Hoje em dia tá super na moda. Você vestir uma roupa de uma cor... A moda, gente, a moda tá voltando. Você pode vestir uma saia amarela e uma blusa amarela. Uma saia branca, uma blusa branca, uma preta. Antigamente era assim, ó. Quando eu era criança, a gente vestia muito conjuntinho. Era saia com a blusa combinando. Aí depois foi mudando, ficou prega. E agora, ó, o tempo tá voltando. A calça lá em cima. A calça cintura alta. O conjuntinho tá voltando. Essa é a calça... Boca de sino, que era chamada calça boca de sino, né? É. Que hoje já mudou o nome, Félio. Então tá mudando as coisas, então. É super na moda, velhozinho. É, tá mesmo. Toda de azul. Me leva pra tudo de azul. Olha, eu venho em pose. Tô fazendo pose, viu? Pose pra pose. Pose pra pose. Pose pra pose. De azul. De azul. E o gato tá aqui embaixo, o gatinho. Quem que se lembra do gatinho? Alguém se lembra do gatinho? Aquele gatinho que nós encontramos lá na estrada. Uma estrada de pissarro, uma estrada de carroçal. É um pintor. Uma estrada, como se chama? Estradas sem... Estrada mesmo de... Estrada... Aquelas estradas que serve pras fazendas, né? Tá aqui, o Vitório. O Vitóriozinho. A gente trouxe ele. Estamos cuidando do Vitório desde o dia que ele chegou. Só comendo ração, engordando. Vitória é nossa, viu gente? Um abraço pra vocês. Daí um abraço gracioso pra todos. Tchau, amores. Tchau. Sim.